Então vamos conferir as notícias de hoje nas notas de atualização com essa nova música do servidor chinês que eu não sei se vai dar pra vocês ouvirem aí, mas é mais uma daquela vibe pra você ficar dormindo, mas bora lá. Primeiramente vai ter aí o banner da semana, né, teremos aí o Gestalt que não entrará na pool de vocações, mas poucos sentiram falta, inclusive eu fiz o vídeo jogando com ele ontem, né, pra... Cara, ninguém joga com ele, então joguei aí com ele, com vocês, e tem a live completa aqui também, beleza? Se vocês quiserem dar uma olhada na live, tô jogando com ele, com outros personagens, eu deixei liberada a Comandante Pandora, inclusive, pra ser jogada, né, banhei somente Júnior ou Saori na live, né, poucas Pandoras apareceram, né? Esse é o de C aqui, parece mais a minha do que a dos inimigos, mas enfim. Então é isso, esse aí é um pouquinho do Gestalt, o aluno que vai ter na pool de vocações, muito interessante, já que aparentemente todos os que estão na pool, né, os cinco que estão na pool, Atena, Hark, Poseidon, Thanatos e Hypnos, parece que vai ter upskill lá na arena de honra, só falta confirmar-se do Hypnos e Thanatos, e se realmente eles tiverem, vamos pelo menos ter algum personagem que não teremos upskill lá, né, então isso aí é interessante, Porém, ele vai dividir aí aqueles 2%, ué, é 2%, 0.4%, né, de invocações com eles, né, teremos 6X barra SS pra ser invocado entre 0,4%. Então, beleza, teremos aí finalmente o despertado, a Iora Divino, isso mesmo, ele chega amanhã, E isso é muito bom que teremos aí mais um personagem pra podermos brincar, eu estou bem hypado em testar ele, Obviamente, né, eu sou o Free to Play, acho bem remoto que eu consegui pegar ele, acho que eu vou conseguir pegar ele só quando eu conseguir pegar o Hypnos, Mas enfim, ele vai comprar muito bem com o Hypnos, inclusive o Hypnos vai entrar também amanhã na lojinha, né, Mas a gente vai falar isso já já também que tá aqui as informações. Teremos aí o Iora Divino gratuito, que ele vai chegar, né, ou vai vir como evento, só de login, resgatar ele, alguma coisa assim, Então, muito bom se pegar, no chinês tava sendo desse jeito mesmo, as outras vezes com a Iora Divino veio, foi desse jeito, E eles permaneceram, foi a Iora Divino vindo de graça por evento, tá? Teremos também desejo de renascer, eu esqueci o que é esse evento, pra falar a verdade, mas acho que é o evento repetido, né, Duração de 5 dias, a roda da infortunia, beleza, e invasão de dimensão, que é o PVP Melee, né, invasão da dimensão, que é o PVP Melee, Inclusive falando em PVP Melee, galera, quem não comprou os bilhetes, compre os bilhetes, quem não comprou os Doritos, Eu recomendo comprar pelo menos um Doritos, sai baratinho, sai em diamantes, tá? Invasão da dimensão, eu não sei se esse aqui vai ser um outro evento, né, invasão da dimensão, Aqueles eventos que você causa o dano em boss e tal, vamos ver como é que vai ser isso aí amanhã, mas esse nome é familiar, tá? Esse invasão da dimensão, não precisa aquele evento, o Petwing, que tava dando o Rock de Golem, a última vez que veio, Tava dando pra conseguir o Rock de Golem, eu acho que é esse evento, mas não tenho certeza. Agora nós vamos para a mudança de manutenção, recursos de voz do Minus fixo, eu nem sei que recurso de voz é esse, do Minus, É, despertado o novo Ayori Divino, uma vez despertado, Ayori tem uma chance de lançar ataques adicionais, Depois de tomar medidas, causando danos altos, enquanto, quero ver esse alto aí, Enquanto enfraquece o ataque à defesa do inimigo, aumenta o seu próprio nível de dano, resistência e crítico, Além do roubo de vida, só esquecer de mencionar que ele ainda continua papel. É, então isso aí, pelo menos gostei aqui, ele já deu um resumão do que o personagem será capaz, Com o seu despertar da armadura, isso aí é bem legal, principalmente pra quem ainda não acompanha todos os vídeos, Que a galera do Youtube posta e tal, inclusive, eu já tenho um vídeo aqui, ó, do Ayori, Eu vou deixar nos cards o vídeo do Ayori Divino, pra quem quiser já saber um pouquinho como é que funciona a mecânica dele, Pra amanhã testar melhor, e também o do Hypnus, tá, vou deixar aí a review do Hypnus nos cards, Esses três vídeos aí estarão nos cards. E, continuando aqui, nós temos nossas perguntas e nossas respostas, mas antes, Não esqueça de deixar a cara morar com seu like, sua inscrição e, se possível, compartilhar. E tem uma parte aqui que eu pulei, e teremos o novo Cosmo Borboleta dos Sonhos. Eu abri o chinês aqui, pra procurar esse Cosmo. Eu vou mostrar aqui os Cosmos que nós temos. Lembrando que eu postei um vídeo sexta-feira passada, eu vou deixar nos cards, tem que procurar ele. E teremos o novo Cosmo lendário, né, que deve chegar aí, ou já chegou, vamos até conferir se já chegou. Esse aqui todos nós temos, chegou foi o amarelinho? Esse daqui, ó, chegou foi esse, né, eu não lembro qual que chegou. Então, temos esses dois azuis aqui, cara, que eu nem lembro se nós temos esse aqui, ó. Mas temos esses dois Cosmos aqui, ó, o triplo PV-PV, ataque físico, parece bem interessante, né. Será pra suporte lento de, tipo, será um Shun Divino, talvez, ao invés de Parola de Naga? Vamos ver com o que ele vai competir. E ele tem esses 10% aqui, do que seria 10%? Seria PV também? Pode ser um desses dois Cosmos, eu não tenho certeza se ele se lançou, velho, agora deu um branco. E no lendário, deixa eu ver se lançou o lendário novo aqui. Ó, o lendário novo não lançou. Então, provavelmente vai ser esses azuis aqui, ó. Beleza? Então, é isso que nós temos aqui do chinês, pra chegar no global. E agora, nós vamos pra nossas perguntas e nossas respostas. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível. Compartilhar, se inscrever lá no canal 2.0 do NenLives, que eu vou deixar no comentário fixado também, beleza? Pra gente bater a meta de 700k, estamos com 300k, ó, 700k. Falta um pouco, quase 700, né. E... Pra bater aqui no 1k, né, galera? Então, bora lá. Também temos nossas perguntas e nossas respostas. Será adicionado o Snow Lotus, a caixa de flores. O Snow Lotus, se eu não me engano, é do Albáfrica, né, as flores dele. E, inclusive, vai ser o do Cardia também, né? Será adicionada a caixa de flores amanhã. Esse aqui, eu acho que eles tinham falado semana passada, retrasada. E eles perguntaram também uma informação muito importante. Quando que o clope do Hypnos chegará à loja dos divinos? Eles falaram que, a partir do dia 30, as peças do Hypnos serão adicionadas, tá? Ou seja, eu não sei se amanhã vai ter as peças do Hypnos no mercado, tá? Então, tem essa informação aí que a gente tem que avaliar. Deixa eu ver se já tá aqui no chinês. Ah, esse aqui eu acho que é do Hacks, né? É do Hacks, fica o fragmento aqui. Então, eu não sei se vai aparecer aqui as peças do Hypnos. Então, se a galera compartilhar, falando que achou, beleza. Você pode tentar atualizar. Não, porque ele não vai aparecer aqui. Ele só aparece aqui. Eu tô viajando, meu Onésio. Então, é o seguinte. O que que acontece? Ele vai aparecer depois da rotação da Athena. Então, se a gente, semana que vem, começar na rotação do Poseidon, por exemplo, né? A gente vai demorar quatro semanas pra chegar o do Hypnos, né? Seria aí, ó. Vamos pegar aqui o calendário. Ó, dia 29... Não, dia 30, né? Dia 30 seria o Poseidon. Dia 6 seria o Hacks. Dia 13 seria a Athena. E dia 20 seria o Hypnos. Então, temos que ficar ligado nisso daí também. Possivelmente, poderá aparecer alguns eventos pra gente despertar o Hypnos também. E é isso. Mas teremos evento aí para despertar o Iori. Assim, espero. Não foi citado aqui, né? Que teremos a restituição do... Abrir três baús, por exemplo. Que normalmente vem também. Ver de abrir três baús. Tem... Talvez possa vir também na troca limitada os baús flopados dele. Pra você abrir X baús flopados. Você vai ganhar também uma restituição adicional do Iori Divino. Então, vamos ver como é que vai ser esses eventos que eles não falam. E não dá pra saber se realmente vai vir ou não. Igual quando o nosso CR da Pandora não veio esses eventos, né? Mas, normalmente, a maioria dos eventos vem. Então, é isso. Então, a gente já tem a confirmação da data, né? Que do Hypnos, isso aí é muito importante aí pra gente, né? A zica é que vai demorar um tiquinho? Vai demorar um tiquinho. Mas, eu, pelo menos, já estava prevendo que isso iria acontecer. Beleza, galera? Então, é isso. Esse aí foi o vídeo de hoje. As notas de atualização do nosso... Tanticeia Cox, tá? Comenta aí o que você ficou hypado. Se gostou aí. E vai vir já o Iori Divino amanhã. Se tá hypado em jogar com ele ou não. De qualquer forma, agradeço aí muito por sua audiência. Não esqueça de conferir os vídeos nos carros. Caso você tenha interesse em ver e ainda não viu. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! E até o próximo vídeo.